E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir ao lançamento do Dario e o Rei Sukuna Sukuna, meus amigos, caralho Espero que gostem do vídeo, tô ansiosa porque, né, som de Jujutsu é sempre bom Sim E ainda mais do Sukuna, né, que tá brilhando tanto no anime quanto no mangá Tá sensacional de acompanhar o Jujutsu muito bom, top demais Verdade, meus amigos Não se esqueçam que hoje tem live, beleza? A última live do ano aí Lá na Twitch Então vão lá, vai ter o... qual que é? Casalzinho Awards Casalzinho Awards aí, então não perca, vai tá muito legal, beleza? Tamo junto, link aqui na descrição, nos canais de vlog também saiu vídeo Vai lá conferir, tá bem engraçado o vídeo, tá? Canal de cortes das lives, tá saindo vídeo todo dia A gente tá assistindo aquele anime da Sem Namoradas Que é bem engraçado, já tá saindo Nossa, verdade Então passa lá pra conferir, também tá saindo filme, série E quase todo dia, né, tá saindo filme, série Gente, todo dia tá saindo vídeo 8 da noite e 9 da noite, tá? Então passa lá pra conferir Tamo junto e bora pro vídeo Bora Bora, bora Tá bom, mano Você já começa assim Então meu fone até começou a funcionar É, é louco isso, né? É, é louco isso, né? É, é Lendas viajam através de era sobre um Deus Divino, soberano Há mais de mil anos, ninguém nunca venceu Assassino, grary tirano Isso é louco Sim Sim Vê like É 않은 non O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?